Olá, muito bom dia amigos, nova semana começando e estamos abrindo aqui mais uma edição do Agro Link News, segunda-feira, hoje dia 26 de julho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre o crescimento de mais de 20% nas exportações do agronegócio brasileiro neste semestre. Além disso, vamos dar muito destaque para a questão do tempo, já que as mudanças no tempo devem afetar muito a agricultura. Tem ainda as cotações do mercado e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio brasileiro. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o portal Agro Link e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio. Trago aqui algumas das principais manchetes. O avanço da frente fria promete uma semana de grandes mudanças. A previsão indica a presença das quatro estações no ano nesta semana. E uma plataforma também vai monitorar as viadas no Brasil. O mapa indica a possibilidade de ocorrência do fenômeno com base na temperatura mínima registrada. No algodão, a pluma deve sustentar os preços ao longo do ano. Vários fatores irão restringir a oferta interna e garantir preços em patamares elevados. O Agro Link destaca ainda que o Brasil registra um biológico inédito para o controle do ácaro vermelho. Também há registros contra a lavoura minadora e ácaro rajado. Nos Estados Unidos, o país está aumentando a venda de trigo. O Japão comprou mais de 57 mil toneladas de suprimentos dos norte-americanos. Essas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Agora, eu convido você para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. E, para começar o programa, a gente aciona a repórter Aline Merladete, que nos conta como o agronegócio brasileiro conseguiu aumentar as exportações agora, neste semestre. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, ou IPEA, divulgou na semana passada um estudo sobre o comércio exterior do agronegócio brasileiro que mostra o bom momento do setor. De acordo com o levantamento, a balança comercial do agro fechou o mês de julho com um saldo positivo de 10,8 bilhões de dólares. No valor acumulado no ano até junho, o agronegócio brasileiro exportou 61,5 bilhões de dólares, superando em 20,9% o valor comercializado no mesmo período no ano de 2020. Apesar do bom resultado, o preço médio das commodities analisadas ainda está abaixo da média histórica. Um dos fatores que contribuiu e ainda está sendo decisivo para o crescimento da produção é o aumento da demanda mundial por soja e milho. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Obrigado pelas informações. E nesta semana, uma grande onda de frio vai chegar ao Brasil. E para saber tudo o que vai acontecer com o tempo nesta semana, o Gabriel Luan Rodrigues preparou um material completo para a gente conferir agora. Muito bom dia, Gabriel. Como vai ficar o tempo nesta semana? Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A semana promete ser muito movimentada no quesito das condições do tempo. Temos o avanço da frente fria, que vai provocar chuvas, e em seguida a entrada da forte massa de ar polar avançando sobre o centro-sul do país. Na segunda-feira, as temperaturas ainda serão elevadas para a época do ano em grande parte do centro-sul. No Rio Grande do Sul, a frente fria já estará atuando com a possibilidade de eventos de tempo severo, como queda de granizo e rajadas de vento de forte intensidade, especialmente nas fronteiras com a Argentina e Uruguai. O modelo canadense está projetando chuvas acima dos 50 milímetros, mas as demais projeções apontam para chuvas na ordem dos 30 milímetros nas áreas com maiores volumes. Os eventos de vendavais serão associados aos temporais, porque o ciclone desta frente fria está muito deslocado no alto mar. Até o final da segunda-feira, essas chuvas avançam para Santa Catarina, ao passo que o tempo vai limpando na região sul do Rio Grande do Sul, dando espaço para a entrada da massa de ar frio. Durante a madrugada de terça, podemos ter temporais na região oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O sistema de chuvas avança rapidamente, chegando ao sul do Paraná, ainda na manhã de terça. E os acumulados no decorrer do dia poderão ficar na ordem dos 40 milímetros no oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Outro destaque para terça são as temperaturas ao amanhecer na região sul do Rio Grande do Sul. Uruguaiana, Ribeira, Bagé e Pelotas podem amanhecer com temperaturas na ordem dos 6 graus. As condições para geadas ainda serão pequenas. No período da tarde, a frente fria chega ao sul do Mato Grosso do Sul, podendo provocar pancadas de chuvas isoladas, mas os acumulados não serão tão expressivos, assim como no sul do estado de São Paulo. Na noite de terça, o frio começa a mostrar a sua intensidade. Na região de Passo Fundo, Vacaria e Lages, os termômetros poderão registrar 0 graus. E as condições para a formação de geadas aumentam sobre o estado do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina na noite de terça, caminhando para uma madrugada de quarta muito gelada. Na quarta-feira, a frente fria segue com seu avanço e na madrugada atinge o norte do Paraná e sul do estado de São Paulo. Os volumes previstos pelos modelos matemáticos estão divergindo, mas apontando que essas chuvas ficam mais concentradas no leste de São Paulo e leste do Paraná. Já no Mato Grosso do Sul, o tempo poderá ficar mais encoberto, mas com pouca chance para chuvas. E até o final do dia, as chuvas chegam ao sul de Minas, mas também com os volumes baixos. Durante a tarde, as temperaturas entram em declínio acentuado sobre a metade sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, e ao anoitecer, as temperaturas caem no estado de São Paulo. Dourados, Presidente Prudente e Londrina poderão registrar temperaturas abaixo dos 12 graus na noite de quarta. E voltando para as temperaturas no sul, a madrugada de quarta já terá temperaturas negativas, até mesmo na região de Guarapuava, ao sul do Paraná. E o amanhecer com geadas amplas, podendo ser de forte intensidade na região norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado de Santa Catarina, exceto o litoral e sul do Paraná. No decorrer do dia, as temperaturas não sobem muito na região. Podemos ter uma tarde com temperaturas inferiores aos 8 graus. E quarta-feira também é o dia com a maior condição para neve e chuva congelada. Isso porque nós temos um sistema de alta pressão sobre a Argentina, ajudando a direcionar a umidade para o Rio Grande do Sul. E essa umidade de encontro com uma atmosfera muito fria aumenta as condições para este tipo de precipitação. A princípio, no começo da noite, ao sul do Rio Grande do Sul, tem uma pequena probabilidade de alguma precipitação invernal. Outra região com essas condições é ao norte do estado gaúcho, Serras e meio-oeste catarinense. Na madrugada de quinta, essa condição continua nas mesmas regiões da noite de quarta e diminui ao amanhecer. Lembrando que essas condições estão sendo apontadas pelos modelos matemáticos do centro-americano, europeu e alemão. Mas vale destacar que quanto mais distante do evento, mais incerto é a ocorrência. Por isso vamos seguir acompanhando no decorrer desta semana. Quinta, também terá um amanhecer muito frio com chances de geadas amplas. Além dos três estados do sul, podemos ter geadas na metade sul do Mato Grosso do Sul, sul e leste de São Paulo, com maior intensidade no leste e chances no extremo sul de Minas Gerais. Mas a presença de nebulosidade, ainda remanescente da frente fria, pode diminuir as condições para a formação deste fenômeno nessa região sul de Minas. No amanhecer de sexta, essas condições para geadas aumentam, sobretudo no interior do estado de São Paulo e poderá avançar mais sobre o sul de Minas Gerais. O pessoal de citros da região de Arasatuba, Araraquara, Bauru, pode ter a presença de geadas nas suas lavouras. No Triângulo Mineiro, norte do Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, sul do Mato Grosso, o frio avança, mas as condições para geadas é pequena. Fechando aqui com um resumo, Lucas, nesta semana, o frio avança, avança com força, podemos ter recordes de temperaturas negativas e quem puder ter condições de preservar a sua lavoura, principalmente o pequeno produtor, que procure alternativas viáveis para minimizar os danos que o frio vai provocar ao longo desta semana. As culturas que tiveram impactos no começo do mês, por conta do frio, novamente poderão sentir o efeito dessa massa de ar polar, especialmente na manhã de quarta, na região sul, quinta e sexta-feira, já ao sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Seguimos acompanhando essas condições e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Estaremos acompanhando essas condições e atualizando todos os nossos amigos lá no site. Volto contigo e uma excelente semana a todos! Este, o Gabriel Luan Rodrigues, nos trazendo todo um panorama da previsão do tempo, as temperaturas, a tensão, vão despencar no Brasil. E seguindo no impacto do tempo nas lavouras, o repórter Sérgio Pastor nos conta como o Ministério da Agricultura vai ajudar os cafeicultores que tiveram perdas em função das viadas. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve em Alfenas, no sul de Minas Gerais, para se reunir com os produtores locais de café. A região, grande produtora de café, foi afetada por uma geada em decorrência da queda da temperatura, o que foi previsto pela Plataforma de Monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Preocupados, os produtores se mobilizaram em uma reunião de emergência, da qual a ministra participou, representando o governo federal. O objetivo foi verificar a situação das lavouras, ouvir os produtores para pensar em uma agenda de prioridades para atender os produtores locais. A ministra prestou solidariedade aos produtores e disse que o Ministério da Agricultura vai juntamente com os produtores achar soluções para resolver o problema, principalmente para os pequenos produtores. Quando eu comecei a receber os relatos da geada do dia 20 de julho, eu realmente fiquei muito preocupada, eu sei o esforço para produzir e a frustração no ano com bons preços que a gente estava tendo. Nós viemos aqui para ver, ouvir e acharmos soluções em conjunto. Até porque a geada foi uma geada diferente. Ela pegou diferentes pontos de maneira diferente. Então, não dá para fazer uma coisa única para todos. Nós vamos trabalhar em conjunto lá no Ministério da Agricultura, com o Estado de Minas Gerais, com os prefeitos, com as cooperativas, que o sistema cooperativo é importantíssimo para que a gente ache essa solução conjunta aí para todos. Ela pediu para que os produtores forneçam dados detalhados sobre as perdas para ajudar na elaboração das políticas públicas necessárias para o setor. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News de hoje, eu trago agora os indicadores da soja. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 163,00 em Cascavel, no Paraná. R$ 169,00 é um indicador em Rondonópolis, no Mato Grosso. R$ 158,00 a soja sendo vendida nesta segunda-feira em Balsas, no Maranhão. Em Pedro Afonso Tocantins, R$ 157,00. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 156,00. Este é o indicador da soja. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!